Olá, pessoal, nessa oficina, na oficina de hoje, nós vamos trabalhar com o Google Sala de Aula. Iremos fazer uma simulação, onde a professora, nossa convidada de hoje, a professora Verônica, irá ser a professora da nossa, do nosso simulado, e ela vai trabalhar com o computador. Então, ela vai mostrar para a gente, no computador, como enviar uma atividade para o aluno. E eu, né, serei aluna, irei mostrar para vocês, demonstrar para vocês como o aluno entra pelo celular, tá certo? Seja muito bem-vinda, professora Verônica. Oi, gente. Bom, como a Cris disse, meu nome é Verônica, eu dou aula de matemática e ciências, e esse ano eu estou no Silvio Gerato, em Mauá, e no Mário Alexandre, em Ribeirão Pires. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Bom, nós vamos acessar primeiro a Secretaria Escolar Digital, para pegarmos o e-mail institucional. Então, eu vou entrar aqui. E na tela principal da Secretaria Escolar Digital, eu tenho dois e-mails. Nós vamos usar o e-mail de baixo, via Google, que depois do arroba tem o prof. Então, nós vamos usar esse e-mail aqui. Então, eu vou abrir aqui outra janelinha. Nós vamos entrar no Gmail. E aí, eu vou entrar aqui com outra conta. Coloquei o e-mail institucional. A senha é a mesma senha da sede. Ele vai abrir o e-mail. E aí, aqui... Opa! Aqui, nós vamos ter um ícone já do Google Sala de Aula. Então, ele entra direto. Então, eu clico aqui. Ele vai abrir... Aqui, ele vai abrir todas as salas que eu tenho nas duas escolas. Então, fica desse jeito. Nós vamos usar, então, a sala do sexto ano, para fazer essa simulação hoje. Então, eu vou abrir aqui. E aí, ele sempre inicia com a matéria, né? E a sala, aqui do lado. Então, nessa telinha principal aqui, eu tenho o código da turma e o link do Meet. O Meet é um aplicativo que está dentro do Google Sala de Aula. É um aplicativo que eu uso bastante com os alunos. Eu faço as minhas reuniões com eles toda sexta-feira. E aí, nós tiramos as dúvidas. Eu explico os exercícios que eu pedi, né? Nós fazemos a correção juntos. Então, eu mando esse link para eles. Se eles acessarem pelo computador, eles não precisam baixar o aplicativo. Agora, se for pelo celular, eles têm que baixar o aplicativo para poder entrar. Eles clicam no link. E eles acessam com o e-mail institucional deles também. Que a Cris vai ensinar como o aluno pega esse e-mail institucional dele. Então, aqui, nessa primeira parte, a gente tem o mural. O mural, ele serve para eu deixar algum recado para o aluno. Então, algum lembrete ou até mesmo o link da reunião, o horário, o dia que eu vou fazer. O mural, ele serve para isso. Aqui, em pessoas, eu vou ter a relação dos alunos, né? Com o nome completo de cada um. E aí, nós vamos para a atividade, né? Para simular a atividade. Então, aqui, eu vou colocar em criar. Criar atividade. Aí, ele vai abrir aqui. Aqui no título, eu posso colocar da maneira que eu quiser. Então, eu posso colocar o título de alguma atividade que eu for passar. Eu posso colocar o nome da matéria, né? Ou eu posso colocar da maneira que vocês acharem melhor. Eu, Verônica, costumo colocar matemática. E a semana que eu vou passar a atividade. Então, no caso, essa semana, 6 do 7 a 10 do 7. E aqui nas instruções, eu costumo colocar bom dia. E aí, eu vou colocando, né? Eu coloco sempre para eles fazerem com bastante capricho. Para eles prestarem atenção em todos os exercícios. Me procurarem se tiverem alguma dúvida. Porque eu também tenho um grupo com eles no WhatsApp, né? Então, eles costumam me procurar por lá. Então, eu sempre coloco todas as instruções aqui. E aí, depois, eu coloco as datas referente à atividade. Eu faço uma rotina, né? Aqui nas instruções. Porque nós temos 6 aulas por semana. Então, eu sempre coloco por dia, né? As atividades. Então, aqui, como é uma simulação, eu vou colocar uma atividade. Então, eu tire... E aí, eu vou colocar... E aí, eu vou colocar... Que esteja presente... E qual é esse ano. Feito aqui essa parte das instruções, eu venho aqui para esse lado. Então, aqui, eu consigo atribuir uma nota a essa atividade. Então, eu quero que essa atividade possa valer de 0 a 10. Ou de 0 a 5. Ou de 0 a 100. Também é uma opção. Ou deixar sem nota. Então, eu vou colocar aqui de 0 a 10. Então, essa atividade vale até 10 pontos. Aqui na data de entrega, Eu posso colocar... Eu costumo colocar, né? Para eles entregarem sempre às sextas-feiras. Então, aqui no dia 10. E a hora também, eu posso colocar ou não. Então, vamos supor que eu queira que eles entreguem Essa atividade na sexta-feira, às 18 horas. Então, já está aqui. E aí, eu clico aqui em criar atividade. Ou, uma outra opção também, É uma opção que eu uso muito. É de programar. Se eu clicar aqui em programar, Eu vou colocar a data, O dia que eu quero que essa atividade entre, né? Para eles. E também, o horário que eu quero que essa atividade entre. Então, eu sempre costumo programar Para essas atividades entrarem para eles Todas as segunda-feiras, às 7 horas da manhã. Então, essa opção é bem legal também De programar a atividade. Como nós vamos fazer a simulação E a Cris vai responder a essa atividade, Eu vou colocar aqui direto Criar atividade. Então, no momento que eu criar Ela já fica aqui, né? E os alunos já conseguem visualizar. Vai o e-mail para eles, né? Para o e-mail institucional Que a atividade de matemática já está postada aqui. Aí é isso. Verônica, se a atividade no sábado Vai poder, eu posso entregar essa atividade Depois do horário ou no outro dia? Sim. Por exemplo, eu atribuí que tinha que ser Na sexta-feira, né? Até às 6. Se ele colocar essa atividade no sábado Ela vai entrar E vem para mim como uma atividade Atrasada. Então, eles não... Eu visualizo, mas ela vem escrita Que a atividade está atrasada. Aí você dá a mesma nota? Para aquele que entregou no dia? No horário? Eu atribuo uma nota um pouco menor Já é um combinado com eles também Que a nota não será a mesma Porque entregou atrasado Como se estivesse na escola mesmo, né? Quando eles entregam atividade atrasada A gente costuma colocar uma nota um pouquinho menor Então, é isso que eu faço. Tá, Jorga. Então, agora, vamos lá. O aluno Recebendo essa atividade E devolvendo, né? Para a professora Para... Opa, deixou Compartilhar minha tela Lembrando que eu estou no celular, tá? Então, pelo celular Compartilho aqui a minha tela E aí, eu vou fazer o quê? Primeiro passo O aluno Ele tem que ir lá na sede Ele vai na sede primeiro Ele vai entrar lá com o RA dele Para o RA igual Ele pega lá na escola mesmo, tá? 1, 2, 3 A senha dele Que normalmente é a data de nascimento, né? Aqui entrou, né? Então, eu sou a Maria Luísa Eu venho aqui nessa setinha E aqui vai aparecer o nome dela, né? Que ela está alugada como aluno E aí aparece o e-mail institucional Aparecem dois e-mails institucionais aqui Então, aparece o via Microsoft Que é o primeiro Assim como lá a professora Venônica Acabou de mostrar para os professores E tem o e-mail institucional via Google Como nós estamos trabalhando com o Google Classroom Eu vou ter que trabalhar e... Opa Vou ter que trabalhar com o via Google Então, eu vou pegar Vou... Seu nome está aqui E eu vou copiar Esse e-mail institucional Pede para o aluno copiar esse e-mail, tá? Aí eu saio daqui E vou lá No centro de mídias Estamos utilizando pelo centro de mídias, pessoal Porque O centro de mídias é onde ele tem Ele tem um aplicativo só Ele baixa apenas um aplicativo E ele consegue entrar Tanto no centro de mídias, né? Para assistir as aulas Quanto pelo Google Classroom E também lembrando que Os dados móveis são patrocinados pelo Estado, né? Aí, para entrar aqui Eu vou de novo com o RA do aluno Com o RA normal dele E assim é a mesma Que a gente utilizou lá na sede É a mesma Pronto Então, eu entre lá no centro de mídias Ela pode assistir, né? A aluna pode assistir o horário dela As aulas normais E aqui embaixo Na barrinha de baixo Onde tem canais Turmas e outros Eu vou em outros Entrando aqui em outros Eu vou entrar no Google Sala de Aula Que é o Google Classroom Aqui eu vou copiar Perdão Vou colar Aquele e-mail Que eu copiei lá da sede Coloco como próximo A senha É a mesma senha Que ela utilizou Na sede Quando ele utilizou Para entrar no centro de mídias Eu utilizo a mesma senha Aqui é a forma que o aluno vê Então, o aluno Ou vocês também, professores Quando vocês entrarem pelo Google Sala de Aula Pelo centro de mídias Vocês vão verificar Esse é o formato que o aluno verifica as atividades Então, ele vai vir aqui Ele vai ver todas A arte, a tecnologia Tudo separadinho E aí eu vou procurar O que eu vou fazer agora Então, como eu já sei Que eu tenho uma atividade Da professora Verônica Para fazer E ela é de matemática Então, eu vou aqui E entro Em matemática Entrei aqui Assim como ela falou Para a gente No início Da professora Verônica Ela falou do link Aqui, está vendo? Olha o link Como aparece para o aluno Caso ela tenha marcado Algum apoio E se fosse nesse momento Eu iria clicar aqui Eu vou até clicar Para vocês verem Clicando aqui O Meet Ele não está incluso Dentro do centro de mídias Então, é por isso Que aparece essa página aqui Então, o aluno Quando ele for trabalhar Com o Meet Ele vai ter que colocar sim E ele tem que baixar Então, no meu caso Eu já baixei o Meet Então, ele vai ter O aluno tem que baixar o Meet De qualquer forma Ele vai ter que ter Um aplicativo a mais Para poder participar Dessas aulas Com essas videoaulas Tá? Essas chamadas de vídeo E aí, aqui, aparece Está vendo? Participar Eu vou colocar participar Mas vocês vão ver Que eu não vou conseguir Porque eu já estou Trabalhando Eu já estou fazendo Uma videochamada Então, eu não consigo Fazer duas videochamadas Simultâneas Porque eu estou usando O mesmo aparelho Então, nesse caso Eu não consigo Depois, a professora Verônica Ela mostra lá Como funciona, né? Vou sair daqui um pouquinho Vou voltar Então, eu vim aqui Para poder fazer A atividade da professora Verônica Eu verifico Aqui, ó A primeira que aparecer aqui É a atividade Que eu ainda não fiz Então, eu vou lá O aluno vai ler Um dia, pessoal Tire uma foto De algum lugar De sua casa Em que um ângulo Esteja presente E cite qual é Esse ângulo Então, para que eu faça Eu vou lá Vou procurar um local Vou tirar uma foto Tirei a foto Ele vai estar aqui No meu celular Então, eu vou fazer como? Eu vou entrar aqui, ó Adicionar ou criar Olhando aqui Eu tenho lá Do Google Drive Um link Se eu quiser também Mandar um link Para a professora Eu posso mandar Posso mandar um documento Se eu quiser mandar um documento Eu posso mandar Então, por exemplo Ela fez pelo 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 Word Ela digitou Ela fez alguma digitação Ela pode Salva meu celular dela E depois vem aqui E envia, tá? Eu vou querer enviar o arquivo Porque eu tirei uma foto Então, eu vou lá pelo arquivo Vou selecionar, né? Um arquivo do meu dispositivo E aí, eu vou procurar Onde está Então, no meu caso Está em fotos Aí, eu vou em câmeras Pega na minha câmera Que eu sempre tirei pela câmera E vou pegar aqui A atividade Que eu acabei de tirar Para a professora Aí, eu faço o upload Dessa foto Aguardo um pouquinho O que ele está fazendo Está baixando, né? A foto Colocou Google Sala de Aula Aí, está baixando a foto aqui Aí, pronto A foto até aparece aqui Já um pouquinho da foto Só que não é só a foto Que a professora pediu Ela pediu também Para eu citar o ângulo Que eu estou verificando Nessa foto, né? Se eu quiser Eu posso entrar aqui Está vendo? Só que se eu clicar aqui em cima Ele vai ser o comentário Da turma Então, se eu clicar aqui Ele vai aparecer lá no mural No mural Todo mundo vê Todos os outros alunos Também irão ver a minha resposta Então, como é uma resposta individual Eu não vou clicar aqui A não ser que eu queira fazer Alguma pergunta, né? Sobre a matéria Eu não entendi Eu quero fazer uma pergunta Eu posso fazer por aqui também Porém, eu não quero Não vou fazer isso Eu vou subir um pouquinho A minha tela E aqui embaixo Espera só um instantinho Que eu acabei puxando Batendo o dedo a mais Comentários particulares Quando é comentário particular Eu vou clicar aqui E vou dar a minha resposta Então, a professora só vai ver O que eu responder Então, só vai ficar entre eu e ela Essa resposta Então, como eu vi Eu olhei lá Eu observei Eu vou colocar aqui Qual é o grau Que eu estou vendo naquela foto Então, por exemplo Eu vi aqui um local Eu vi 100 graus Por exemplo Então, tem 100 graus Essa foto Onde eu achei que deveria estar E eu envio para a professora Aqui o comentário E faço a entrega Da minha foto Para fazer a entrega Também, um anexo Será enviado para Para a matemática Que é o período Que ela pediu Então, eu vou entregar Feito isso Eu posso até voltar lá Voltando As minhas atividades Eu posso vir aqui Atividades também Eu posso entrar Em atividades E eu posso ver aqui São todas as atividades Que a professora já postou Caso eu tenha perdido alguma Eu posso tentar Entrar em alguma delas E fazer a atividade Que eu ainda não entreguei Tá certo? Aqui também tem as pessoas Eu consigo verificar Todas as pessoas Que fazem parte Todos os alunos Que fazem parte Também eu consigo E eu posso Aí eu volto para o mural Deixa eu ver Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa aqui Que eu posso mostrar Para eles Não, acho que é isso Né, Vê? Então, assim Já entreguei A minha atividade Para a professora Agora ela vai analisar E vai verificar o que que ela É, se está certo ou está errado Está certo? Vamos lá, Vê Vamos lá A sua tela A apresentação Pronto Então, vamos lá Então, a Cris já enviou a atividade Eu vou entrar aqui em atividades Né, essa foi a última que eu enviei E aqui, um entregue Então, 26 atribuídos São 26 alunos E uma entregue Eu vou ver a atividade Então, aqui aparecem todos os alunos Que entregaram, né No caso Ou que ainda vão fazer Então, nenhum anexo Quer dizer que o aluno ainda não fez E atribuído É porque a atividade já chegou para ele Né Então, aqui no caso A Maria Luíza já fez Devolvido Eu vou abrir a atividade Então, vamos lá Ela vai abrir aqui Então, ela abre a foto Se tivessem mais fotos aqui Eu ia clicando uma por uma Ela ia abrindo aqui também Eu tenho como aumentar essa foto Né Diminuir essa foto Outra coisa Eu tenho como baixar Eu tenho como baixar essa foto Né Fazer o download Para o meu computador Então, eu normalmente Eles tiram as fotos Do caderno Né Do próprio caderno Eu peço para eles fazerem No caderno E aí, por exemplo Achei interessante Né Quero guardar essa foto Então, eu posso baixar Posso imprimir Também E aí, aqui do lado Vêm os comentários Né Então, no caso aqui Ela tirou a foto do ângulo Tá certinho E aí, ela colocou aqui Cem graus Então, eu posso pedir Para ela refazer Essa atividade Né Porque Ela colocou o ângulo errado Ou eu posso corrigi-la Também Então, eu posso colocar aqui Maria E essa Esse comentário Ele vai só para ela Só ela vai Visualizar Maria O ângulo Vai errar Né Posso colocar refaça Ou posso dizer qual é Correto É 90 graus Aí, eu desço aqui E posto Aí, ela vai ver A minha resposta Aparece assim E aí, aqui eu atribuo A nota Né Nesse caso Eu poderia deixar sem a nota Já que ela fez errado Ou Como é uma simulação Eu poderia Vamos supor que atribui 5 Porque ela mandou a foto Do ângulo correto Né E vou tirar 5 Porque ela errou aqui A resposta Então, eu coloquei 5 aqui E aí, eu posso devolver Essa atividade para ela Pronto E aí, eu finalizo aqui A correção Né Se tivessem mais alunos Que tivessem feito Eu poderia voltar Voltar lá E abre o próximo aluno E assim por diante Agora, eu vou entrar aqui Em notas Para vocês verem Então, aqui Opa Aqui, aparecem Todas as atividades Que eu passei Né E as notas Que foram dadas Então, eu vou vir aqui Na Maria Normalmente, as minhas atividades Né Eu atribuo Coloco como nota 1 Então, vale até 1 E aí, assim Aparece A nota Que o aluno tirou Né Quanto valia Nesse caso aqui Dessa atividade Ela tirou 5 Né Que seria essa Que nós simulamos E aí, a porcentagem Aqui, geral Do aluno E aí, de todos Os alunos da sala Tá É isso Muito bem Agora Vou compartilhar A minha Para a gente verificar O aluno Recebendo Essa Recebendo Essa Essa avaliação Né Vamos lá Vamos compartilhar Agora, peraí Opa Vamos voltar lá Na atividade E aí O que que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui Na mesma atividade Porque eu quero ver Se a professora Já me deu a nota Eu vou entrar Vou verificar A situação toda Vou ver o que que ela Me respondeu aqui Tem um comentário Então ela me respondeu Maria, o ângulo Está errado O correto é 90 graus Se a aluna tiver dúvida Achou que ela tinha Respondido corretamente E ela tiver alguma dúvida Ela pode Perguntar novamente Professora, mas aonde está Aonde está Esse 90 graus Que eu não estou entendendo Ou Eu verifiquei em outro lugar A senhora está falando Que é 90 graus Mas é onde? Onde que é? Pode ser o 100 graus Eu vi o 100 graus Em um lugar A senhora está vendo 90 e outro Então ela pode Entrar nessa discussão Com a professora Entendeu? Para poder Saber realmente Aonde Onde que está O erro Ou o entendimento O professor entender A aluna tem dúvida Ele tirar essa dúvida E aqui em cima Está vendo? Onde está escrito Matemática Que é o título Da minha atividade Eu tenho a minha nota Então aqui em cima Eu já vou verificar Que a minha nota é 5 Está bem? Eles sempre vão perguntar Os alunos perguntam direto Onde está a minha nota? Se ela não me respondeu E às vezes eles não sabem Onde procurar Então Foi por isso Que a gente entrou Querendo mostrar Para vocês a versão Tanto do professor Quanto do aluno Está certo? Do Meet Que a gente já mostrou Ah, Prô Mostra também aí Como que faz Para pôr a fotinha Onde vocês põem a fotinha Aí dos professores Tem muito professor Me perguntando Tá? Bom Da parte do aluno Por enquanto É isso daqui Então eu vou voltar lá Para a minha apresentação E aí a Prô Volta mostrando lá Onde coloca a foto Isso Então aqui no e-mail Vou abrir aqui Então aqui ó Eu entro aqui né Cliquei em cima Aí eu Clico aqui nessa Nesse ícone Que tem uma camerazinha E aí do mesmo jeito Que a Cris Colocou lá a foto Vai ser desse jeito Eu vou selecionar Uma foto do computador Seleciono Ele vai abrir Aí eu coloco aqui Definir como foto De perfil E aí ele vai ficar A foto Tanto aqui né No meu e-mail Quanto Lá no Google Sala de aula Para os alunos Poderem ver Certo E essa E essa Os e-mails Que chegam aí O que que é Esses e-mails Que chegam Então Os e-mails Aqui são todos Os e-mails Que né De atividades Que os alunos Entregam Então eu vou abrir Aqui o da Maria Para vocês verem Então ó Maria Luisa Adicionou Um comentário Particular Em matemática Ele aparece Para mim O que ela fez Né E aí eu posso Clicar aqui Responder Ele vai abrir Direto lá No dela E aí eu posso Responder para ela Aqui Né Eu já tinha Respondido Mas ele Todo e-mail De todos eles Né As respostas De todos eles Vão para o meu e-mail Ah sim E de lá Você já pode Responder Isso Muito bom Deixa eu deixar A Verônica Voltar Conseguiu Eu estou Parou Aí Eu estou Então Aí a gente Queria saber Né Já aproveitando Que a professora Verônica Está aqui Eu espero Que vocês Tenham gostado Que foi bem Rapidinho Né Uma coisa Nada demorada Sempre Só mesmo Para vocês Verem na prática Como funciona Colocar uma atividade Lá Que é uma 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 Você pegar o jeito Demora um pouquinho Mas depois que você Pegou o jeito Fica uma coisa Bem simples Bem rápida O aluno já Eles são bem rápidos Para aprender Esse Esse tipo de ferramenta Né E Quando eles Peguem um jeitão E você Você já vão ter Ali pronto Tanto a nota Quanto o portfólio Desse aluno Que no retorno Né A gente vai ter que Apresentar esse portfólio Então Já fica ali tudo Organizadinho Uma coisa bem É centralizada Então a hora Que alguém precisar Você já vai lá E apresenta É Vai dar sua turma Tá aqui Ó A turma toda Tá aqui O que eles Entregaram Tá aqui O que não entregou Realmente não entregou Então a gente vai ter Que chamar esses alunos Para poder Fazer essa devolutiva Então fica uma coisa Organizada E aí Eu queria saber de você Que Como que você achou Do início Vai Como que aconteceu Lá no início O que que eles acharam No início Dessa planejamento Como é que foi Explica pra gente Como que você Teve essa experiência Tá Então Eu comecei a usar O Google Sala de Aula Desde o início Né Como eu falei Eu tenho Tanto o grupo No No WhatsApp Quanto O Google Sala de Aula No WhatsApp Eu só tiro dúvidas Né Do alguma informação Mas eu não recolho Nenhuma atividade Por lá Mesmo porque O celular Fica sobrecarregado Né E aí Não tem Não tem condições Né Eu tenho 10 salas E aí acaba Né Eu tenho Lógico Eu tenho todas as Todas as salas Eu tenho grupos Com eles Porque eu acho Que fica também Mais fácil De eles se comunicarem Né Às vezes tem uma dúvida Eu não tô no computador E aí eu consigo Tirar essa dúvida No início Eu não fazia Essas Video chamadas Com eles Né É Mas aí Com o passar do tempo Eu vi a necessidade De fazer Por conta De que Não dá pra explicar Alguma coisa Ou algum exercício Que eles tenham dúvida Por áudio Né Fica Inviável E aí eu comecei A Montar as aulas Eu monto as aulas No PowerPoint E aí eu faço o vídeo A chamada com eles Toda sexta-feira E aí eu coloco a minha tela Como eu coloquei aqui Pra vocês Né E aí coloco a tela Do PowerPoint E vou fazendo junto Com eles Como se fosse a minha lousa Eles vão falando E eu vou colocando Lá no No PowerPoint Na tela E eles vão corrigindo No caderno Então eu faço Dessa maneira E as explicações Eles Como que eles Eles acharam melhor A explicação Por áudio Por vídeo Como que eles gostam mais Eles viram Eles viram bastante Diferença Assim Eu Quando eu vou fazer Alguma explicação De um conteúdo novo Eu faço um vídeo Né E envio pra eles Lá pelo Google Sala de aula Neles Aí eu envio o vídeo Com a explicação Tudo certinho Mas sempre Tem alguma dúvida Então O dia de tirar Essa dúvida É na sexta-feira Eles tiram Todas as dúvidas E aí eu consigo Né Colocar a tela Pra eles verem Como eu disse Como se fosse a lousa Então eu acho Que fica muito mais fácil Na primeira vídeo Né Chamada que nós fizemos Eles já falaram Nossa Deu pra entender Né Porque é muito difícil Como é que a gente Explica a matemática Eu tava dando fração Na semana passada É impossível Explicar fração Por áudio Né E aí Eles Olhando Né A tela Ficou bem mais fácil Assim E eles Eles ficaram Assim No começo Tinha todos os alunos Participavam Da vídeo Como que Como foi Não Ainda hoje Não A gente não vai ter 100% Né Eu acho que Nenhum professor Conseguiu 100% Da sala Né Eu tenho uma porcentagem Nesse Nessa série Né No sexto ano Eu tenho uma porcentagem Boa de alunos Participando Do grupo Do WhatsApp Né E as vídeos Eles participam também Não vou dizer Que são todos Né Mas eles Participam sim Aí os que não Participam Às vezes Porque a mãe Não estava em casa E às vezes Utiliza o celular Da mãe Ou porque Naquele momento Ele não estava Em casa Né E aí eu tento Passar para esse aluno Depois no particular Né Eu pego esse PowerPoint Que eu fiz Salvo Né Com todas as Respostas Tudo bonitinho E envio para esse aluno Que não conseguiu Participar Da Da reunião Né Da videochamada Certo E Tanto em uma escola Quanto na outra Aconteceu a mesma coisa Ou você acha que Teve maior engajamento Uma Menor na outra Como você Fez É Na outra escola Né Eu Em Mauá Eu tenho O regular Né Então dou aula de ciências De matemática Tenho sala de tecnologia Também Lá em Ribeirão Eu só tenho No ciclo 2 Né No fundamental 2 Eu só tenho Uma sala de eletivas E tenho ciclo 1 Também Que aí nós Trabalhamos de outra maneira Né Eu dou oficina lá Que é a escola integral Então Então assim O engajamento Foi bom também lá Né É que eletivas Ela fica um pouquinho Diferente Né É Eu não faço Tantas vídeos Com eles Né Por conta de que Eles têm as outras Matérias também Então Senão eu acho que Fica muita coisa Para o aluno Né Nesse momento Eu estou fazendo Mais vídeos com eles Porque nós temos Que entregar a culminância Né Agora na segunda quinzena Então eu estou fazendo Vídeos com eles Para nós podermos montar Essa culminância Para apresentação Mas no início Não Eu também tenho Um grupo do whatsapp Com eles Também passo as atividades Pelo google sala de aula Né A gente conversa bastante Pelo whatsapp Para tirar alguma dúvida Mas eu acho que é uma matéria Um pouco mais tranquila Do que por exemplo Matemática e ciências Né Que eu acho que Demanda uma explicação Um pouco mais Elaborada Né E acho que tem que ter Esse contato Um pouco maior Com o professor Para que eles entendam Também Super Você tem alguma Alguma Sugestão A mais Né Porque do jeito Que você já falou Você falou Todas Várias sugestões Várias boas práticas Você tem alguma Sugestão Para os professores Né Para a gente Finalizar Então Assim Eu espero que tenha Ajudado Né Em primeiro lugar Toda essa Simulação Que nós fizemos A única sugestão Que eu tenho Na verdade É uma coisa Que eu faço Né Eu acho que A proximidade Do professor Né Com o aluno Eu acho que Ajuda muito Né Às vezes O aluno Precisa falar Alguma coisa Ou Ah pro Eu não consegui Fazer Mas eu tenho Um motivo A minha mãe Está doente Né Meu pai está trabalhando A gente só tem Um celular Então eu acho Importante Essa proximidade Por isso também Que eu tenho Um grupo No whatsapp Né Porque eu acho Que eu consigo Chegar mais perto Do aluno Né Ele consegue Ter esse contato Maior E essas As vídeos Também eu acho Extremamente importante Não tem nenhuma Comparação De quando eu não Fazia Né Como eu falei Para agora Que eu faço Então Nossa É super É super gratificante Ver que o aluno Entendeu O que você está Falando Né Que ele pode Tirar dúvida Que você está Olhando o olhinho Dele Eu acho Que isso é Importante Quando a gente Não consegue Olhar o rostinho Dele Como é que eu vou Saber se ele está Entendendo Ou não Né E eu acho Que a vídeo É a parte Mais importante Assim É a ferramenta Que eu estou Usando Que eu acho Que é Assim Primordial Eu não consigo Mais fazer Nenhuma aula De matemática Sem usar Essa ferramenta Muito bem Então pessoal Fica aqui A dica Né As dicas Da professora Verônica Que funcionaram Para ela E a gente sabe Que aqui Problemas Vão existir Em qualquer Não vai ter Vários problemas Aqui a gente Não está tentando Não vamos Focar o problema A gente quer focar As boas práticas O que deu certo E tentar transmitir Para vocês O máximo De coisas Bacanas Que deu certo E para que vocês Consigam colocar Isso em prática Tentem colocar Isso em prática Às vezes Numa turma Tem igual A professora Verônica Falou Tem dez Mas às vezes Nas dez Eu não consigo Trabalhar da mesma forma Eu vou trabalhar Em duas Três Já são duas Três Que já conseguimos Mais alunos Engajados Que consigam Atingir O máximo Que a gente conseguir De alunos Nesse momento Será de grande valia O aprendizado Deles É o que interessa Para a gente Nesse momento Então Fica aqui As dicas Da professora Verônica Fica aqui Também O convite Para vocês Para todos Os professores De matemática A gente quer Vocês aqui Queremos mostrar O trabalho De vocês Que nós Aqui da Sabemos Que vocês Fazem E acontece Eu sei disso Vocês se Dobram em mil Para poder fazer Com que realmente Esses alunos aprendam Ainda mais agora A gente está aqui Está todo mundo Batalhando Para que vocês Para que os alunos Aprendam É essa Nossa É nosso maior Anseio Queremos que eles aprendam E eu sei a dificuldade Que é Nós sabemos Não é fácil Aqui para fazer Uma vida A gente fica um tempão Para fazer Dá certo Dá errado O link não abre Fica Temos esses problemas E com os alunos Também vai ter Tem aluno Que tem internet Tem aluno Que não tem Tem aluno Que assim como A Verônica falou Por isso que a gente Tem que ter o máximo De contato possível Essa aproximação Entre nós Os professores E os alunos Nesse momento É muito importante E eu digo E eu digo outra coisa É o tão importante Quanto É essa união Entre os professores Também nesse momento Então é muito importante Vocês se unirem E a gente conseguir Passar para vocês Um passando Que sabe Para o outro Porque aqui Ninguém sabe Ninguém nunca Nem a DE Nem a Secretaria Nem o mundo inteiro Ninguém nunca soube Trabalhar da forma Que nós estamos trabalhando Então ninguém aqui Estudou E teve isso Na faculdade A gente não teve Nada disso Nesses ensinamentos Então nós estamos Aprendendo literalmente Ali na prática A hora que realmente Precisou Eu vi que Eu sei que vocês Arregaçaram as mangas E foram para cima E vamos trabalhar E vamos procurar saber E além do aprendizado Que nós temos que ter Que o professor Nunca para de estudar A gente teve que aprender Além de todo esse aprendizado Da matemática De todo o currículo novo O inova Dessas novas Novos componentes Tivemos agora Que aprender tudo Na marra De como utilizar Ou fazer uma reunião De como montar Uma aula Para a ponte Montar uma aula Enfim Nós estamos aqui Para realmente Ajudar Tá bom Fica o convite Quero vocês aqui Espero semana que vem Ter outros professores E outras Outras boas práticas Para a gente apresentar Tá bem Gente Até a próxima Tchau